Olá, Anjos e Valentinas, Miguéis e Helenas, estamos aqui para analisar o escritório da Boca Rosa. Pra mim, a Boca Rosa é uma das blogueiras mais chiques que tem no Brasil. Nossa, eu admiro muito a Boca Rosa, porque ela chegou no status de chiqueza, riqueza, que eu até coloquei meu melhor pijama pra analisar o escritório dela, que é um pijama, assim, que traz uma vibes riqueza. Olha esse brilho, olha aqui esse brilho. Joias, né, pérolas importadas diretamente da China, tudo para analisar o escritório da Boca. E a Bianca Boca Rosa, nossa, ela comprou casa com aquário de tubarão, eu até ia analisar aqui, mas o vídeo já foi analisado pelos meninos do Diva Depressão, então vai lá assistir o deles, por favor, né? É o mínimo que você pode fazer, um beijo do IP. A Boca Rosa ainda tem o Guduco, que é a cor mais linda e mais fofa do mundo. Pois bem, além de tudo isso, eu já analisei aqui o escritório da Mari Maria, o escritório da Virgínia e da Samara, que é o escritório da We Pink, que é uma cafonagem pura, vendendo produto caro e não tendo dinheiro pra comprar uma xícara. A Virgínia teve coragem de pedir xícara, gente. Não, Mona, você tava andando avião pro Zé Felipe. Eu peço respeito aqui nesse canal, né? Vamos começar com o da Bianca Andrade. Tour completo pelo meu escritório, Boca Rosa Company. É de um ano atrás e ela tá com uma roupa maravilhosa. Eu amei o teto já. Só de bater o olho aqui, eu já amei o teto. Parece uma coisa meio Aurora Boreal. Nossa, amei. Estúdio Caju que fez. Nossa, eu vou seguir eles. Minha próxima casa vai ser deles. Olha a porta em arco. Já temos um forte candidato a favorito aqui, né? Mais bonito que o da Kylie, viu? Ah, eu já analisei o da Kylie, o da Kika. Nossa, eu já analisei muita coisa aqui. Centro de Inovações Boca Rosa Company. Eita, como é chique, né? Centro de Inovações Boca Rosa Company. Muita. Olha aí, tem boca pra todo lado. Pode entrar, com a vontade. Gente, eu nem acredito. Gente, nossa. Eu achei muito mágico, onírico. Bem na minha vibe, né? Nossa, Estúdio Caju. Faz o meu estúdio novo. Não que o meu estúdio esteja precisando, não. Mas é que eu amei essa iluminação. E o acrílico recortado na parede. As luzinhas em tom pastel. Até mármore, que eu nem sou muito fã, lá no fundo, com o neon de Boca. Nossa. E esse sonho, aquilo é um dos maiores sonhos da minha vida sendo realizada. Nem acredito que esse momento... Olha como que a iluminação fica bonita. Rosadinha? Nem quero. Eu vou compartilhar com vocês todo esse nosso novo negócio, que é o Boca Rosa Company. Aqui, no nosso centro de inovações. Chique, chique. Aqui, ideias viram negócios. Tanto de Boca Rosa, quanto de outras marcas parceiras também. Mas você vai entrar logo, que eu tô curioso. Gente, tem uma mão aqui. Será que é pra segurar o celular enquanto ele carrega, debaixo da tomada? Boca Rosa Company também é a nossa holding, de todos os nossos trabalhos, de todos os nossos projetos. O que é holding? Quando a gente entendeu que a gente era mais do que uma influenciadora, uma marca de maquiagem, ou uma produtora que investe em estratégias. Todas as estratégias são criadas aqui, pro time Boca Rosa Company. Então, a holding é basicamente o QG de operações, né? Gente, eu vou pular, tá? Porque eu tô muito curioso pra ver. Gente, e o acrílico, ele ainda, ele junta com o teto, o sofá de boca, branco aqui. A Kelly tem um parecido? Tá lindo ali, a nossa porta. Então, essa é... A poltrona aqui, meu Deus. Primeira visão que a galera tem, tipo, pá, e a Boca Rosa recepcionando. Quero visitar. Maravilhoso, que eu sou apaixonada. Boca Rosa, eu quero visitar. E a Kelly, eu podia entregar o branco aqui, porque é uma cor predominante do Boca Rosa Company. Press Kit, a gente usa muito branco, então, é uma cor que a gente trabalha muito. E aqui em cima, a gente colocou todas as explosões de cores que a gente usa nas nossas estratégias. Então, essa foi a nossa ideia. Nossa, ficou maravilhoso. E temos parceiros também aqui no escritório. Que bom gosto. Óbvio. E o primeiro parceiro, na verdade, a primeira parceira... Mas você fala muito. É Caju, estúdio Caju. Que foi a nossa... Ai, realmente, tem que falar. Mas, assim, cinco minutos e ela não saiu do hall. Ah, aqui, ó. O que eu falei é o negócio de segurar o celular mesmo. Amei os vasinhos com as flores. Nossa. Puta, que pariu, Carielho. Que coisa maravilhosa. Daqui do Company. E ela... Bom, essa aqui é pra segurar o celular carregando. Aham. Pra ficar com a frição, o celular não vai cair. Maravilhoso. Então, ali, pra carregar o celular pra quem estiver aqui na recepção esperando a gente e tudo mais. Nossa, amei. E as outras por aí. Bom, aí tem porta do lado direito e esquerdo. Vou mostrar pra vocês primeiro. A porta com o arco, gente. Eu amo o arco. E a nossa área de trabalho, a área criativa. Que coisa linda. Sejam bem-vindos. Nossa, e é uma iluminação mais difusa. Nossa, amei. É muito novo pra gente, é muito recente. Eu não consigo passar pra que você fala meu tempo. Nossa, Boca Rosa. Olha, raramente eu sou agradado aqui nesse canal. A luz de cada coisa é feia, mais o seu. E eu amei que fica um tom acinzentado no ambiente. Porque é uma luz muito levinha, que não incomoda os olhos. E aí tem, ó, todas as lampinhas rosas lá no... Ai, que cor mais linda. Ó, olha aqui no cantinho. O negócio laranja. E na hora que passa, ele vai ficar rosa, ó. A luz ficando rosa. Ah, que magia é essa? Nossa, que coisa mais linda. Eu amei que tem os tons escuros e só a iluminação. Ai, que coisa linda. Aqui tem uma ideia muito legal. Nossa, e vai ficando escuro. Então a gente trouxe essa proposta work relax ao mesmo tempo. Por quê? Somos um time muito criativo. Nossas estratégias são muito criativas. Nossos negócios são criativos. Nossos negócios são criativos. Gente, olha a mesa. Holográfica. Iridescente. E se eu largasse tudo só pra trabalhar no escritório da Boca Rosa? Espontaneidade de lazer. Olha como que vai ficando o degradê do cinza com rosa até o fundo, que é a parte do café. E café é preto. E a área do café também é preta, porque é de café. Estúdio Caju. Mas tem que dar a gente fazer essa mesquinha. Pensando nisso, a gente fez metade preto, metade branco. Em Yang, que é esse equilíbrio. E eu também já vintei muito com isso no boca a boca. Gente, eu amei as divisórias de mesa. E essa cadeira é confortável. Não parece, mas ela é confortável. A de escritório. Que coisa mais linda. Não, maravilhoso. Parabéns, Bianca. Pontão, metade preta, metade branca, cinza no meio e pontos de cor. Pra cá é a área relax. Então a área que a gente senta... Nossa, eu amei as coisas monocromáticas. Olha a estátua aqui segurando uma flor. A gente fala aqui, senta, conversa. E tem ideia. A gente dá uma descansada. É muito bom o gosto. Isso aqui é um lugar que... Nossa, e tem todo o arco aqui que vai se repetindo. Na poltrona, na mesinha, na porta. Bem, bem apaixonado. Eu queria muitos móveis aqui. Eu queria que fosse um lugar bem... E é tudo sem muita quina, olha. Os móveis sem muita quina. Os estofados, né? Gostoso, sabe? Essa foi a nossa proposta daqui. E aí, pra cá, temos as nossas baias. Que também segue essa proposta do equilíbrio. Que baias é um lugar muito sério, né? Eu falei, gente, aqui é tudo preto e branco, essa proposta. Mas a baias não queria preto e branco não. A baias não queria uma coisa mais diferentona, mais futurista. Ficou maravilhoso. Olha o Boiserri lá no fundo, em forma de arco. Nossa, o concreto aparente aqui na viga. As fotos dela. Não ficou cafona a foto dela aqui. Pra mostrar que ela é a chefa. Que eu sou no futuro, já que eu sou uma garota da internet. As nossas baias também têm... Ficou bem futurista mesmo. Que reflete, então toda hora ela tem uma cor. Olha que bonito o mármore lá no fundo. A baias exija... Boca Rosa, Café Bar. E em cima da geladeira, tem uns negócios também, tudo pintado de pretos, enfeite. Puta que pariu. Eu tô chocada. Eu nunca vi coisa mais bonita da minha vida. E aí, olha que legal, gente. Metade das cadeiras do lado de cá, pretas. Metade de cá, brancas. Isso, eu adoro detalhes, gente. Aqui também tem as nossas agendas, tem todo o nosso material, tudo personalizado. Ficou do Boca Rosa Company. Olha que bonito o reflexo das luzes na mesa. Que ódio. E os nossos computadores... Eu quero visitar o escritório da Boca Rosa. Gente, imagina eu fazendo o tour pelo escritório da Boca Rosa. Sendo que o escritório nem meu, mas eu ia muito fazer. A banqueta é estofada, meio florzinha. Nossa, amei. Acho que eu amo o que é o Café Bar. Então, a gente quis também trazer essa questão do Happy Hour, que muita gente sai do... A taça. Eu tenho uma taça assim aqui em casa. Trabalho, se reúne... E copos. Nossa, eu amei. Boca Rosa, você causou uma explosão na minha cabeça. Eu tô tendo tantas ideias. Então, aqui fica o nosso Café Bar. Olha o mármore no fundo. Nossa. Aqui é a parte do Café Verde. Ela misturou tudo que eu gosto. Texturas, luzes e cores. E os vinhos da nossa adega são da nossa parceira grande. Aqui, gente. Vocês sabem que a Kylie é muita minha inspiração, né? E aí, a gente assistiu o tour da Kylie pelo office dela. E ela tinha uma gelanteira. Aí eu falei pro Miguel. Falei, Miguel, eu quero uma gelanteira. Tipo, muito parecida com a da Kylie. Olha como que a Boca Rosa é inteligente e não copia todo mundo descaradamente, tal qual uma certa blogueira. Pois bem. Ela viu o tour da Kylie. Ela achou legal e tomou de inspiração o que ela gostou. Ela não fez uma cópia brasileira do que tava ali. Você vê, ó. Ainda tem uma mão segurando a lâmpada. Caralho. Boca Rosa. A qual é a mais bonita que eu já vi na minha vida. Que fez sob medida esse refrigerador pra gente. Dinheiro? Que gracinha, gente. Fazer uma geladeira sob medida? Dentro em várias garrafinhas. Tá água. É que tem água. Boca Rosa Company. Filha, vem cá pra você ver. O escritório mais lindo. Olha, gente, eu amei a coisa da mão segurando a lâmpada. E aí, essa parede foi incrível com essa ideia. E preto e branco, eu amo o copo preto e branca. E eu achei chiquérrima essa... Combinou muito com o ambiente. E olha o arco. O cabelo de Cacó, que eu amo. Eu amo tudo quanto é LED, barra de luz, enfim. Então aqui a gente colocou essas três barras de luz. Eu amo Boiserie, então vocês vão ver muito Boiserie. E o Boiserie diferente em arco. Eu quero saber o que é esse negócio de vidro aqui, que tem o LED em arco. Bom, temos duas salas de reunião aqui também. Sala de reunião. Nossa, eu amei essa luz baixa. E aí, aqui na verdade eu não tinha essa sala. O vidro, ele troca a cor das coisas, olha. Fica amarelo no meio, azul em cima. Eu amei a cadeira transparente com o tampo de mármore. E o Boiserie, que é de LED. Puta que pariu. Criou essa sala, porque a gente sentiu essa necessidade de duas salas de reunião. Tanto para o time, quanto para os nossos clientes, nossos parceiros de negócio. Então aqui também. Gente, eu tô muito empa... Eu não esperava. E olha que lindo esses dois ali de LED. Não tem nada. A mãozinha, que ódio. E aqui tem uma TV, pra gente passar as ideias, né? Pra tentar projetos e tudo mais. Então aqui, uma sala muito especial pra gente. A gente usa muito, a gente usa não. Ele já usou mais dele, né? A gente usa a parte de agora. A porta, pra mim. Os arcos. Ai, que monte de coisa linda. Porque essas três pinturas, a gente tem um legal do meio da rede. Aquela é preta, assim. Desenvolvendo com o aparelho aqui do nosso área de trabalho. Bem que no tour da casa dela, ela falou que gosta muito de cinza. De cores neutras, assim. Preto, branco, cinza. E aí, eu vi o vídeo da casa dela antes de vir ver esse aqui. E aí, eu tava chateada, né? Tipo, ai, esperava que fosse colorido, né? Boca rosa. Eu acho que ele devia morar no escritório, Boca rosa. Ah, a gente vai fazer o nosso banheiro. Maravilhoso, meu filho. Maravilhoso. Beleza de rosa. Foi um gostoso que eu trabalho minha marca. E hoje, eu deixo uma parte fechada, XTM. Gente, eu amei as mãozinhas. Puta que me pariu. A verdade é de as Kimberles. Isso é o nosso amorzinho, que é o meu nome. Tem tantas Kimberles, você me disse que é o meu nome. Me falou, meu nome é de Kimber. Kimberley, de Kim Kardashian. Gente, eu já me imagino conversando sobre Kardashian com a Boca Rosa. Nossa, eu vou lutar por essa amizade. Foi muito legal pensar que as Kimberles, se não é de bolinha de luz, enfim, é. E não estaria mais, porque eu acho que é sensacional de mim. Bom, agora, a gente vai passar de novo. A gente sabe o trabalho que tem essa porta redonda. Que essa porta redonda. Maravilhosa. Eu estou acertando que todos os meus amigos que estão assistindo esse vídeo. Que me ouviram chorar quando tem essa porta redonda. Então, agora, com o meu Deus, a porta saiu. É incrível, gente. Agora, a gente volta na nossa recepção. Olha a porta dupla de arco. Que ódio. O LED no corredor. Que corredor lindo. Bem ali, isso no País das Maravilhas, né? Nossa, Boca Rosa. Eu sou seu maior fã agora. Olha. Que lindo. Tudo é instagramável? Tem, a gente tinha um corredor e a gente queria fazer um corredor impactante. Já que tudo é que eu não sei se eu gostei, não. Então, ele é nosso chadãozinho. Agora, a gente vai entrar na nossa sala de reunião. Essa sala de reunião dos nossos parceiros. Amei a Boca Gótica. Amei. Aqui. Não tem cor. Não sei se eu gostei, não. Mas, assim, muito bonito. Eu amei a luz. Não é aquela luz fortuna, apesar de ter muita lâmpada aqui. Ah, mas eu senti falta de cor. Tava tudo tão bonito. Mas é que tá bem vibes, né? Tudo preto e branco. Chanelzinha. Essa sala a gente ficou muito com preto e branco, porque foi uma sala que faça seriedade, já que tá falando sobre negócios aqui. Faça esse negócio com o nosso cliente também. Muita seriedade. 3 mil bocas pretas na parede. Tudo vai ficar incrível aqui. Mas isso aqui é uma das minhas paredes. A boca é quase o tamanho da cabeça dela. As bocas, né? E essas bocas foram feitas especialmente aqui para o escritório, gente. Elas são daquelas máquinas 3D, sabe? E são da arquitetura aditiva. Inclusive, um beijo para a galera que fez todas as bocas aqui no escritório. Seja apaixonado pela sua marca, porque assim ela não o consome. Não gostei da fonte. Aqui não podia ser perfeito, né? Aí a gente vai ser colocado numa fonte melhor. Empobreceu. Aqui tem uma parte muito legal do escritório também. Que é uma sala dividida em 3 etapas. Sala em 3 etapas. Aqui é o nosso estúdio. Amei. Boca lilás, rosa e branca. Luminária. Cenário de quando nas nossas campanhas. A gente vai fotografar com o da versão do estúdio nosso dentro do nosso escritório. Então a gente não precisa mais dar o gastúdio. Enfim, eu sei que a gente queira uma coisa muito maior. Mas aqui vai fazer as nossas campanhas. Belezinha. E enfim, é um lugar lindo, branco. Maravilhoso. É um lugar branco, que é um estúdio, né? Para ele ficar estreitão. A gente fez de novo a ideia das bocas. Pegaram uma versão toda branca. E elas deram a ideia de jogar pontos de cor também. Que o escritório é todo cheio de pontos. de cor e tudo mais. Então, gente, aqui é um dos meus lugares favoritos. Ele veio com uma caixa. Eu tenho todo um contorno preto, que eu amo. Então eu tenho aqui um outro sofá de boca. Branco, lindo. Não sei decidir qual que eu gosto mais. E na foto, gente, fica surreal. Porque é o nosso estúdio de fotos aqui. A gente vai criar todas as nossas campanhas. Para você fotografar todas as nossas campanhas. Realmente fica maravilhoso. E oferecer para todas as minhas amigas. Todas falam. O que você faz isso aí? Falam, tem um estúdio lá no meu. Não sei se você fala o nome, não sei se você está. Enfim. Aqui, como é para a minha sala. E a cerejinha de bolo. Porque... A make é rosa. Está com como boca a boca. Rosa e ela. E aqui é a questão de... Bom, aqui... É o lado rosa. Que é o lado criativo. É o lado emocional. Boca rosa store. Nossa, belíssimo. A estante. Like a bitch. Like a... Pink? Pink? E essa parede aqui é o nosso boca rosa store. Sim, eu tenho uma loja dentro da minha sala. É... No meu escritório. Aqui também é o camarim. Então, ou seja, a gente conseguiu conectar com o estúdio. Então, no dia que a gente precisa fazer produção de postos, eu ponho até a roupa aqui. O ar-condicionado rosa. Meu Deus, eu vou passar mal. E agora, vamos para o meu lado azul. Gente, olha essa sala. Que delicia. E aqui, gente, é a minha sala de quando eu preciso de privacidade. Quando eu chego comigo, eu falo comigo. Tem medo. Eu chego lá no tampo. Aqui. Ai, eu rezo, Edinho. Amei. É um azul tífone. Muito. Espiro. E também rezo por pinteiro por aqui. Toda essa sala da bossa. Inclusive, o Miguel te falou pra mim que eu não ia usar essa sala. Eu espero que esse negócio em frente à mesa seja uma janela, pelo menos, né? Porque eu já estou um pouco claustrofóbico. Mas a cadeira, maravilhosa. Nossa. Já vai na cura sexta. Hoje. Não, 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 não. Mas... O povo já faz aqui. Agora eu sentar aqui, todo mundo sentar no meu chão. Eu já não vou essa sala. Agora eu já vou ir também. Pra que eu me trouxe, meu, Tânia. Pra que eu me trouxe, meu, Tânia. Pra que eu me trouxe, meu, Tânia. Bom, enfim. E aqui é muito lindo. Todo mundo instagramado também. Boza Henrique, que eu amo. Aí tem o B, que é B, de Bianca, Boca Rosa. B de Breno, seu futuro amigo. Ótimo. E aqui tem um pouquinho de da Bianca, vida pessoal. Que é o cara que eu queria fazer a minha menina. Uma foto da Júlia. Uma foto da Júlia de 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 Júlia. Aqui também tem uma vista do São Paulo de Júlia de Júlia de Júlia de Júlia de Júlia de Júlia de Júlia. Olha, não. Vou dar um replay nela andando no corredor. Olha. Ela acha foda, né? Deixa eu ver. Ah! Torneira rosa. O povo não come na sua empresa não, Boca Rosa. Não tem nem um micro-ondas. É muito pequeno. Bom, espero que vocês tenham gostado desse tour aqui do nosso escritório. Eu amei. Parabéns. Oscar Breno Moreiru. Não. Vou até te dar uma boa rifada, Boca Rosa. Puta que pariu. Pode comprar aqui, ó. Vou deixar o link aqui embaixo na caixa de descrição. Porque, nossa. É porque eu que fiz, não foi isso. Que primor. E ela é muito positiva, né? Muito vibes. É porque eu não andei sozinha. Então, aqui tem muita história. E aqui vai ser obrigado a gente me criar. Muito obrigada por ter uma missão. Ah, obrigada por ter me acompanhado até aqui. Muito obrigada por nossos dez anos. A gente está selando nossos exames de uma forma brilhante. Dez anos. E só tem isso. Só tem que agradecer de verdade. Às vezes não olha e você fala, nossa, isso não tem medo de ver. Tá, mas foi grana. Não tem um que você, tá? Temos a melhor blogueira deste canal. Eleita depois desse vídeo maravilhoso. Eu espero que você elogie, tá? Eu quero saber qual é a sua opinião. Pode deixar aí nos comentários. Eu queria agradecer a sua companhia. Meu Deus. Eu quero muito conhecer esse escritório. E eu te espero no próximo vídeo, neném. E compro meus produtos.